Olá pessoal, meu nome é Daniela, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber essa notificação. O vídeo de hoje, como eu disse pra vocês lá no vídeo de recebidos do Saia de Saia, a gente vai fazer uma blusinha bem básica, todo mundo vai conseguir fazer, o molde dela vai estar disponível no site do 36 ao 56, tá certo? E este tecido que eu estou usando e os aviamentos é tudo lá do Saia de Saia, é uma cambraia de algodão, eu vou usar os botões que eu recebi também lá do Saia de Saia, eu vou deixar os links todos aqui embaixo no bloco de informação pra você adquirir este tecido, tá? Eu coloquei aqui o meu molde e eu vou cortar. Como eu expliquei pra vocês lá no vídeo de recebidos, eu vou fazer essa blusinha toda embutida, então ela vai ter que cortar várias peças aí, mas já está escrito no molde quantas vezes você precisa cortar cada parte. Coloquei aqui meu molde, já vou cortar. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda volta e aí você corta. Se você já tiver prática, já pode cortar direto. Eu vou cortar tudo, vou passar carbono e aí eu volto pra gente começar a montar a nossa blusa. Eu vou cortar tudo, vou cortar tudo, vou cortar tudo. Bom, então agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar. A gente vai montar praticamente duas blusas iguais, porque a gente tá montando a blusa embutida, então a gente vai ter duas blusas, tá? Então eu vou montar uma parte com vocês e a outra vocês repetem o mesmo processo. Eu coloquei na parte do forro entretela, ó, coloquei entretela de malha, aquela entretela mais fininha, só pra dar uma reforçada, só coloquei na parte do forro e na parte das costas da frente, aqui, ó, que já tá montada essa parte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que eu fiz? Eu também coloquei entretela só nessa parte, que é onde vai ou o botão ou o zíper, então pra dar uma reforçada, porque esse tecido ele é fino, então só pra dar uma reforçada, tá? A minha parte de cima já está montada, agora eu vou montar aqui com vocês, tá? Vai ficar dessa forma. O que que eu fiz de diferente na parte da frente? Cortei uma tira na parte de cima, né? Cortei uma tira, costurei aqui e preguei os botões. É falso esses botõezinhos, tá? Então, olha, eu só cortei aqui uma tirinha, ó, e costurei aqui deste lado. Esse lado ficou solto. E aí eu preguei aqui os botões já, pra ficar tudo bem acabadinho por dentro, tá? Então, isso é opcional. Se você quiser colocar os botõezinhos, você coloca, senão não precisa, tá? É só um charmezinho a mais. Você também vai cortar duas alças. As alças você vai medir, ó. O que que eu fiz? Eu medi. A largura da alça também é opcional. Pode ver que eu cortei uma alça mais larga, você pode cortá-la mais fininha. Então, você vai medir a altura que vai ficar certinho onde você abusa e vai cortar duas tiras. Olha, eu cortei duas tiras, tá? Eu coloquei entretela também, só pra dar uma reforçadinha na alça. Pode ver que ela ficou um pouquinho mais estruturada, né? E aí eu montei aqui a parte de cima. Agora eu vou montar, vou ensinar vocês como é que monta, pra depois a gente vir aqui e embutir tudo isso daqui. Ó, vou pegar aqui a parte da frente, tá vendo? É o meio da frente, aonde eu coloquei aquele pedacinho de tecido. Se você não quiser, não tem problema. Você pode até pegar os botõezinhos assim, ou pode deixar sem nada mesmo. Eu vou colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui, olha, e passar uma costura pelas laterais. Essa daqui é a parte da frente da nossa blusa, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui. A parte das costas eu vou colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui, ó. E também vou passar uma costura pelas laterais. E aí eu já vou vir aqui e já vou encaixar, olha, na lateral da minha blusa também, ó. Pra fazer uma coisa só, tá vendo? Ó, vai ficar desta forma. Encaixo aqui. Olha, então vai ficar assim, tá vendo? Agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, unindo toda a parte do corpinho. Vai ficar aberto só a parte das costas aqui, que é onde a gente vai colocar o nosso abotoamento, tá? Essas partes que você costurou, depois você pode passar uma costurinha na overlock ou não precisa. Porque como ela vai ficar toda embutida, você também não precisa. Essa parte aqui que eu não coloquei a entretela, olha, eu passei uma costurinha na overlock e passei ela, porque, ó, como ela é meio transparente, pra ficar bem acabadinho, tá vendo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora a gente vai fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora que a gente já costurou, olha, ficou desta forma, tá vendo? Eu já tenho a minha outra parte também, que eu já costurei. Se você for colocar botão, você pode colocar agora ou pode colocar depois. A alça você tem que colocar já. Então, onde eu posicionei a minha alça? Eu posicionei na costura aqui do meio, aqui, tá vendo? Dessa parte aqui da frente, olha, e no meio aqui das costas eu posicionei a alça e costurei. Aí, essa alça vai ficar virada pra dentro pra gente embutir isso daqui. Aí, eu vou colocar agora, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vou colocar aqui, olha, costura com costura. E vou alfinetar tudo isso daqui, olha. Pontinha com pontinha. A gente vai fechar tudo, só não vai fechar a parte inferior, tá? Então, coloca aí costura com costura, pra ficar bem certinho. Então, agora a gente vai pra máquina. A gente vai passar uma costura por esta lateral, vai fechar toda essa parte superior e essa outra lateral. Vai ficar aberto só aqui a parte de baixo, que é onde a gente vai virar isso daqui. E aí, a nossa blusa já vai ficar embutida. Gente, é só passar uma costura reta aqui em tudo. Vou passar ali na máquina reta e já volto. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui a blusinha já está finalizada. Eu acabei esquecendo de falar uma coisa pra vocês, né? Vamos lá. A gente tinha fechado toda a blusa, né? Na parte superior e aqui é lateral, certo? Ficou aberto só a parte de baixo, que é onde a gente virou. Se você for colocar zíper, você não fecha aqui. Você coloca o zíper primeiro, ok? Eu coloquei botão, por isso que eu fechei. Então, o que que eu fiz? Fechei, né? Aquela parte. Aí, eu virei a blusa do lado do direito. Fui lá e coloquei os meus botõezinhos aqui de pressão, olha. Tá vendo? Eu coloquei. Eu já tenho vídeo no canal ensinando como colocar botão de pressão, tá? E aí, pra dar o acabamento aqui embaixo, o que que eu fiz? Eu cortei uma tira reta no tecido, olha. Como vocês podem ver, reta. Fechei aqui a lateral, coloquei aqui em cima, ó. E passei uma costura no overlock. Só isso, gente, ó. Ficou desta forma. E aí, nessa parte aqui desse acabamento, eu deixei abertinho mesmo. Eu não coloquei o botão, tá vendo? Olha. Então, ela fica assim quando você fecha. Ó. Essa parte aqui fica abertinha, tá vendo? Ó. Ela não... Eu não coloquei botãozinho. Você pode colocar se você quiser, mas eu preferi não colocar. Aí, tinha sobrado dois botõezinhos, né? Que eu coloquei só quatro aqui na frente. Eu coloquei um em cada alça. E olha que gracinha que ficou essa blusa, gente. Super facinho de fazer. E ela fica... Gente, eu fiquei apaixonada nessa blusa. Ela ficou muito fofa. Eu tinha 1,30m de tecido, tá? Tirando os retalhinhos aí que é muito pequenininho, sobrou isso daqui de tecido, tá, gente? Ó. Sobrou uma tira aí de... Quer ver? 30cm. Então, foi 1m num tamanho 40 pra fazer essa blusinha aqui, tá? Porque eu tinha 1,30m de tecido. Eu fiz ela toda embutida por dentro. Olha como ela ficou. Tá vendo? Olha. Ela fica toda bonitinha, toda bem acabadinha. E aqui na barrinha eu fiz isso. Ó. Olha que graça. Gente, apaixonada nessa blusa. Eu não gosto muito de blusa de alça. Não gosto de mostrar os braços, tá? Mas eu gostei bastante dessa blusinha. O molde dela vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.